E aí, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Estamos aqui com esse convidado ilustre aqui que vai fazer uma participação especial nesse vídeo. É um periquito da Caatinga. Você pode achar que hoje nós vamos falar de biologia, biodiversidade, natureza e coisa e tal, mas não, cara. Hoje nós vamos falar de como você pode ganhar uns trocos na internet sem fazer porra nenhuma. Apenas respondendo algumas perguntas bestas, tá? Que demais! Primeiramente, se você tem um pouco de familiaridade com as maravilhas tecnológicas, você sabe que o que eu estou usando aqui é um computador, cara. Porém, este é um aplicativo que faz basicamente o meu computador se tornar um celular, cara. Então você vai conseguir fazer uma graninha com o seu celular apenas, tá? Você vai aí no seu aplicativo da Play Store, abre ele. Tempo real, ao vivo aqui, tá? Você vai digitar aqui na barra de pesquisa o nome do aplicativo, que é Google Opinion. Ó, já apareceu aqui embaixo. Google Opinion Rewards. Pera, cara. Não faça barulho. Já estamos aqui na tela do Google Opinion Rewards. Você vai simplesmente instalar. Clicou em instalar? Você só vai esperar ele concluir a instalação. E você vai começar a ganhar uma graninha, cara, respondendo pesquisas que o Google te manda, tá? Vamos abrir a interface do aplicativo? Muito bem, estamos aqui na tela inicial do Google Opinion Rewards. Sua opinião é importante. Responda a pesquisas e ganhe crédito no Google Play. É o seguinte, você vai ganhar crédito, você não vai ganhar dinheiro, tá? E você não vai ganhar numa quantidade muito grande. É só pra você comprar alguns poucos aplicativos que você precisa utilizar no seu celular. Ou pra comprar alguns jogos. Se você tá... Se você tá precisando de dinheiro pra comer, cara, eu recomendo que você arranque... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Se você tá precisando de dinheiro pra comer, cara, eu recomendo que você arranque... Não foi uma boa ideia eu trazer esse carinha pra casa. Vou levar ele embora. Duas horas depois... Voltando... Se você tá precisando de grana pra você comprar comida, cara... Eu sugiro que você arrume uns 10 reais aí, emprestado, sei lá... Dá o seu jeito, véi. Se vire. Vá no mercado... Compre uma caixa de jujubas. Aquela que vem em 30 pacotinhos. E saia na rua vendendo, cara. Só não venha reclamar aqui nos comentários que esse aplicativo aqui paga pouco, tá? Pelo amor de Deus, é só uns trocados que você vai ganhar nisso aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo que os meus ganhos aqui já passaram de 80 reais. Vou dar aqui e começar. Carregando. É... Vou ter que compartilhar o histórico de localização, tá? Porque a sua localização é muito importante. Às vezes quando você entrar numa loja, numa farmácia, em algum estabelecimento... Ele vai te mandar pesquisa sobre o lugar que você visitou. Você ative todas as permissões que precisa, tá? Primeiro passo. Você vai configurar a sua conta para pagamentos e resgate às recompensas. Vem aqui na configuração. Aí você vai colocar seu CPF. Vai colocar sua data de nascimento. E vai apertar em confirmar, tá? Eu vou colocar aqui. Confirmado, você coloca o seu telefone e dá ok também. Demos ok aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Certo. Nossa conta tá configurada. Agora a gente vai completar o nosso perfil, tá? Por favor, cara. Não mintam no perfil de vocês. Não mintam. Sério. Não mintam. Você vai colocar a sua idade. Como o Google sabe que essa conta já é minha, ele já tem todas as minhas informações, tá? Idade aqui, ó. Já não dá para eu preencher. Ele já deu o país Brasil logo de cara. Bom, eu falo um pouco de inglês e um pouco de espanhol. Eu consigo entender o que está escrito. Mas se você não entende nada de inglês e nada de espanhol, coloca só o português, tá? E se você responder errado, você vai ser penalizado, tá? Você não vai receber mais pesquisas. Concluir. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Só isso. Agora você vai ter que esperar aparecer pesquisas, tá? Quanto maior a sua cidade for, mais pesquisa você recebe. Quanto mais você andar pela cidade, mais pesquisa você vai receber. Porque, por exemplo, ao você entrar num estabelecimento específico, o Google vai, ele vai querer saber sua opinião sobre aquele estabelecimento, sabe? Se tem rampas para pedestres e coisa e tal. Dois mil anos depois. Eu já ganhei R$ 88,00. Eu já fiz 120 pesquisas. Vejam só. 3 de dezembro eu ganhei R$ 0,58. 1 de dezembro eu ganhei R$ 0,27. Sempre que uma pesquisa for bem complexa, por exemplo, quando ela tiver mais perguntas, ou quando ela for muito relevante, ela vai te pagar mais. Como essa aqui de 12 de outubro me pagou R$ 1,17. O máximo que eu já recebi foi essa aqui, 7 de janeiro de 2021, R$ 2,64. Aí vocês podem ver, a minha primeira pesquisa foi feita em 2 de junho de 2018. Ou seja, esses R$ 88,00 aqui, não foi da noite para o dia. Basicamente, são 4 anos de uso de aplicativo, tá? Você pode utilizar isso aqui para comprar qualquer coisa na Google Play, tá? E como eu disse, é só para você ganhar uns trocados, tá? Se você está passando fome, vá vendar alguma coisa. Valeu, e é isso aí, e fui. E aí